Olá, pessoal! Hora de alegria, hora de falar de felicidade com este livro aqui, The Happiness Industry, do William Davis. Nós vamos saber por que empresas e governos do século XXI buscam aumentar a felicidade e como sua ciência de medição e manipulação se desenvolveu. Agora a regra é ser feliz, é isso mesmo! Os trabalhadores felizes são mais produtivos, porém a maioria deles hoje em dia não estão realizados com o que fazem. O alto índice de faltas a serviço e a apatia no ambiente de trabalho custam bilhões de dólares e reais também, né? Em perda de produtividade a cada ano. Gerentes e especialistas responderam a esse problema com o desenvolvimento de programas no intuito de elevar o nível de satisfação e felicidade no trabalho. Eu adoro falar desse tema! Será que isso tem ajudado a melhorar os resultados? Será? Será? O que você acha? Vem comigo pra gente ver! O livro, gente, é de 2015, quando traduzido para o português, o título fica A Indústria da Felicidade. O autor é o William Davis, que ele nos conta como profissionais de marketing, economistas e seus chefes fazem para medir a sua felicidade e como tiram proveito disso. A obra é uma análise profunda de como o bem-estar das pessoas vem se tornando um produto e quais serão as consequências disso. Além disso, se você deseja se interar de todos os detalhes, a edição completa você pode comprar no nosso blog A Versão em Inglês. Vamos falar um pouquinho sobre o William. O William é professor e diretor sênior do Centro de Pesquisa de Economia Política, tá? Da Universidade de Londres. Ele é sociólogo, já escreveu para vários jornais, como The Guardian, bom, muitos outros, tá? Além disso, ele é autor de outros livros que você também encontra no nosso blog, os links para os pockets. Olha que coisa boa! Este livro é indicado para quem? O conteúdo deste livro é indicado para pessoas interessadas no papel da felicidade na sociedade moderna e para todos aqueles que se preocupam com as invasões de prioridades na era da internet. É pra você, líder. É pra você, dono de empresa, chefe de equipe. Vamos para os pontos principais. A política econômica global vê a felicidade e o envolvimento dos trabalhadores como preocupações centrais. As empresas enxergam a felicidade como um recurso e não um objetivo. A ciência consegue medir a felicidade, gente. As redes sociais ganharam muita influência, pois são ferramentas que mostram dados sobre o bem-estar da população. As taxas de doenças psicológicas estão correlacionadas com problemas sociais, como a desigualdade. E uma abordagem eficiente para o bem-estar é focar na reforma das instituições. Esse resumo contém os sete principais aspectos relacionados com a indústria da felicidade. São eles, o regime da felicidade, a história dos mediadores de felicidade. Tem também um termo que depois a gente vai aportuguesar pra você, mas inicialmente é behaviorism. É, retorno dos medidores, trabalhadores infelizes, influência da tecnologia e consequências. Bora começar pro aspecto 1, overview 1, o regime da felicidade. Nessa primeira parte, vamos nos contextualizar com o atual cenário preocupante de doenças psicológicas e apatia em todo o mundo. A falta de engajamento do trabalhador prejudica a produtividade e as doenças psicológicas generalizadas sobrecarregam os recursos do governo. As taxas crescentes de depressão e de desengajamento dos trabalhadores podem explicar por que os que estão no poder, nas corporações e no governo, agora priorizam o cultivo da felicidade. Os líderes empresariais e gerenciadores de políticas públicas dedicam-se intensamente às técnicas e tecnologias que podem usar para medir e mitigar o estresse, a apatia e a depressão. As corporações agora criam posições como diretor-chefe de felicidade. Eu ia amar esse cargo. Eles se baseiam na neurociência para rastrear o humor dos funcionários e contratar consultores comportamentais para criar programas que animem os membros de sua força de trabalho. Os governos mantêm estatísticas sobre o bem-estar nacional e oferecem orientação otimista para os desempregados. Overview 2, parte 2, a história dos medidores de felicidade. Na segunda parte, aprenderemos de onde surgiram a ideia de monitorar e medir a felicidade das pessoas. O conceito de felicidade como uma ferramenta de manipulação de negócios e governo remonta ao iluminismo no século XVIII. Em sua doutrina de utilitarismo econômico, o filósofo Jeremy Bentham, de 1748 a 1832, ele argumentou que as políticas governamentais deveriam trazer a maior felicidade para o maior número de pessoas. Mas como alguém poderia medir os níveis de felicidade que determinadas ações podem produzir? Essa é a grande pergunta. Bentham sugeriu medir as pulsações das pessoas para revelar seus sentimentos internos. Isso pronunciou os esforços de hoje para qualificar e quantificar as emoções, monitorando os batimentos cardíacos, as ondas cerebrais e o movimento dos olhos. Gente, Overview 3, parte 3, uma palavra aí que talvez você não conheça, mas nós vamos falar deste conceito. É o behaviorismo, tá? Nós vamos apresentar esse conceito para você e as consequências de sua implementação. Durante o século XX, os psicólogos da América se distanciaram de questões abstratas e metafísicas. A tradição behaviorista levou essa tendência ao extremo. Defendido pelo presidente da Associação Americana de Psicologia, o behaviorismo ensinou aos psicólogos que eles não precisam investigar os sentimentos dos pacientes. Eles poderiam aprender tudo o que precisam saber, observando as respostas das pessoas a vários estímulos. O presidente da associação eliminou os papéis de impulsos internos, desejos e percepções, declarando que ele poderia explicar todo o comportamento humano como resultado do condicionamento. Suas alegações despertaram o interesse do campo da propaganda. Em 1920, Watson se juntou à agência de publicidade J. Walter Thompson, onde ele perseguiu a ideia de que a função de um anúncio eficaz não era exaltar o produto, mas disparar emoções através de estímulos. Watson não se importava com o que os clientes queriam. Ele acreditava que ele próprio iria dizer o que os clientes queriam, desencadeando as emoções apropriadas. Como uma proteção contra a arrogância de Watson, a agência Thompson complementou sua abordagem comportamental com pesquisas de atitudes do consumidor. Com métodos de pesquisa sólidos, os profissionais de marketing poderiam aprender o que as pessoas queriam e vender de volta a elas por meio de publicidade comportamental acionada. Overview 4, parte 4, retorno dos medidores. Na parte 4, entenderemos como os medidores de felicidade voltaram a ser utilizados. Na segunda metade do século XX, economistas e formuladores de políticas utilizaram parâmetros de mercado para calcular as atitudes das pessoas sobre outras questões diversas. Ao estabelecer um valor monetário para tudo, incluindo a natureza, eles procuraram usar a economia para resolver até disputas legais públicas. Tal expansão de métricas despertou o interesse em medir os níveis de felicidade. Se os economistas fossem capazes de falar tal avaliação, poderiam comparar os níveis de felicidade das pessoas com diferentes rendimentos e calcular uma correlação entre prazer e dinheiro. Com essa correlação como referência, eles poderiam estabelecer o valor monetário de commodities que não são de mercado, como o ar limpo ou a biblioteca, medindo o prazer que proporcionam. Autoridades britânicas usaram essa técnica para determinar o valor das instituições culturais. Neste overview, trataremos do impacto financeiro que os trabalhadores deprimidos ou desengajados trazem para as organizações e governos. A desmotivação, gente, do trabalhador é uma grande ameaça à produtividade e não é de hoje, tá? A organização Gallup acredita que as frequentes ausências dos trabalhadores infelizes e o desempenho apático, gente, olha esse valor, custam a economia dos Estados Unidos mais de 500 bilhões de dólares por ano em perda de receitas fiscais, perda de produtividade e custos de saúde. Isso leva à preocupação aos governos, uma vez que a menor produtividade acarreta economias oscilantes e menores receitas fiscais. Se os trabalhadores infelizes pedem seus empregos, os gastos com benefícios aumentam. Além disso, países com cuidados de saúde pública podem enfrentar mais custos porque muitos trabalhadores infelizes também têm problemas de saúde mental que podem se intensificar em meio à incerteza do desemprego. A luta contra os transtornos mentais consomem de 3% a 4%, gente, do PIB nos Estados Unidos e na Europa. Um negócio em expansão de consultoria em felicidade surgiu para ajudar as empresas e agências governamentais a atingirem suas metas. Os gurus da felicidade agora oferecem psicologia motivacional e práticas de meditação para trabalhadores desengajados e para gerentes à beira do esgotamento. Algumas empresas consideram a felicidade como um recurso. O bem-estar torna-se meramente um meio de obter lucros, status ou poder. Os gerentes veem as experiências como a amizade no escritório como valiosa apenas porque podem extrair a felicidade que a amizade traz como combustível para o próximo desafio comercial. Overview 6, parte 6, a influência da tecnologia. Vamos tratar nesse trecho como a tecnologia é utilizada para medir a felicidade dos trabalhadores. Muitos especialistas estão otimistas sobre a capacidade de manipular o humor porque a tecnologia moderna abre a oportunidade para monitorar e interpretar o comportamento da população. Os especialistas podem acessar uma vasta gama de dados granulares graças a inovações tecnológicas e mudanças sociais como o aumento dos dados gerados e armazenados, as transações diárias das pessoas com as empresas, o governo e a infraestrutura inteligente da rede produzem registros comportamentais que as instituições podem usar para analisar. Redes sociais. As pessoas muitas vezes não têm paciência para responder a pesquisa enviada por e-mail ou por telefone. No entanto, oferecem seus pensamentos, gostos, desgostos e opiniões no Facebook que preservam as suas informações em seus bancos de dados. Portanto, as redes sociais são uma ótima fonte de informação. Computadores emocionalmente inteligentes. Os pesquisadores agora podem programar ou ensinar computadores a deduzirem o humor e atitudes com base nos comportamentos das pessoas. Analistas projetaram algoritmos para descobrir emoções subjacentes em posts no Twitter e no Facebook. Programas também podem ler emoções com expressões faciais capturadas em câmeras de vigilância. Os supermercados Tesco experimentaram sistemas de vigilância que interpretaram o humor dos clientes e exibiam anúncios gráficos adequados ao estado de espírito de cada cliente. Overview 7, parte 7, consequências. Aqui podemos perceber a clara preocupação do autor sobre essa comercialização do bem-estar. O impulso para cultivar a felicidade se concentra em ver as pessoas como entidades danificadas que precisam de reparos. Porém, ignora o contexto em que a infelicidade individual surgiu, desconsiderando-se a emoção é uma resposta razoável a uma condição de vida das pessoas. A visão medicalizada da mente pode contribuir para esse problema. Além disso, muitos psicólogos descreveram a ligação entre doença mental e sentimentos de desempoderamento. Talvez a visão da mente como uma coisa quebrada para consertar um tratamento comportamental ou intervenção farmacêutica encorajem a passividade associada à falta de poder. Para lidar com esse sentimento de ser impotente, a sociedade deve enfrentar as instituições sociais, políticas e econômicas que a causaram. O que é que outros autores estão dizendo, Lili? No livro do empresário brasileiro Flávio Augusto, Geração de Valor, ele mostra como ao invés de somente trabalhar pelo capital, o importante gerar valor para os clientes, gerando valor na vida das outras pessoas. Em contrapartida, elas vão gerar valor para você trabalhar com prazer e propósito. Por fim, segundo Tony Robbins, em seu livro Inabalável, muitas pessoas ganham dinheiro, mas não se sentem melhor. Algumas das pessoas mais ricas do mundo vivem com medo constante de perder tudo. Elas se sentem insatisfeitas quando acordam pela manhã. Isso é riqueza, gente? Para se sentir realmente rico, é preciso tomar conta de suas emoções. E para finalizar, no livro Praixão por Vencer, aborda que devemos sempre buscar qualidade na nossa vida profissional. Se você não está satisfeito com seu desempenho, com seu emprego, encontre um trabalho que proporcione entusiasmo na sua carreira. É muito importante que você não se acomode e saia da zona de conforto. Mas, ao procurar um trabalho, analise a empresa com um todo, inteira, equipe, tarefas, salário, plano de carreira e mais. E ao iniciar um novo emprego, procure superar todas as expectativas. Dê sempre o seu melhor. Vamos colocar em prática isso? Para abordar o déficit de felicidade de forma eficaz, as pessoas precisam sentir que tem poder de falar por si, afirmar o que gostam ou não em seus empregos e parar de depender das medições dos especialistas para explicar seus sentimentos. Para que isso aconteça, pessoas poderosas teriam que ouvir críticas sem rotulá-las como um sistema de infelicidade carentes de cura. A sociedade deve redirecionar algumas despesas do orçamento da felicidade e usar esses recursos para reestruturar as instituições políticas e econômicas. Por exemplo, você poderia reformular a estrutura do seu negócio, descartando a hierarquia em favor do controle corporativo. Quando os funcionários participam do trabalho, eles não precisam de exercícios de felicidade para saber seu próprio valor. Dê valor. Valorize. Ouça. Compartilhe. Gostou desse material? Dê um feedback aqui pra gente. Isso mesmo. Quer comprar a edição completa? No nosso blog você tem um link que você compra aí no conforto da sua casa, escritório, do seu trabalho. Se gostou, curta e compartilhe. E pode mandar uma sugestão de livro aqui pra gente, tá? Vai ser um prazer fazer um pocketbook com a sua sugestão. Até lá! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.